NOSSA Micheltão! Assim você me mata Assim você me mata Vão queimar, Arthur Vem cá, mas é amazing, né? Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Vão queimar, Arthur Vem cá, mas é amazing É amazing Vamo comigo, turma Sábado Na balada A galera Começou a dançar E passou A menina mais linda Com a enconagem E comecei a falar Como é que é, Vem? Nossa Assim você me mata Assim você me mata Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim... Tchau